Agora vamos conhecer aí uma banda de rock aqui de Três Lagoas que fez bonito em um festival lá no Paraná e quem conta essa história pra gente é ela, a Daiana Oliveira. O Tendência Rock é um festival fundado no ano de 2007 na cidade de Curitiba para promover shows e festivais de rock. Toda semana o Tendência Rock Brasil realiza lives por meio das redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram com os melhores artistas do rock promovendo eventos e shows e alcança milhões de visualizações na internet. E na edição de 2021, os músicos da banda Três Lagoense, a Dauf, decidiram tentar a sorte e concorrer com centenas de outras bandas Brasil afora. A banda foi a primeira a se apresentar no festival e eles se destacaram proporcionando uma live vibrante que com o rock não poderia ser diferente. Confere aí. O talento dos músicos foi reconhecido pela votação popular após a participação na segunda etapa do festival. Desde a primeira etapa foi algo assim que a gente acreditava no potencial e na qualidade que a gente tinha de audiovisual. Mas a gente não tinha uma expectativa muito grande. Não que a gente estava desanimado, mas sim porque foi um festival muito bem recheado de bandas boas de todos os lugares do país. Então a gente viu que o nível estava muito alto e a gente decidiu treinar, ensaiar e se divertir. Eu acho que a diversão acabou prevalecendo no final e na etapa final a gente acabou conquistando com mais de 16 mil votos, que foi algo muito incrível para a gente e todo o apoio da galera, tanto daqui de Três Lagoas quanto de fora, tantas pessoas mandando mensagem. Então para a gente foi algo incrível. A gente fica muito honrado de saber que o Mato Grosso do Sul conseguiu avançar uma etapa a mais. A planilha divulgada pela organização do evento demonstra que a banda Adolfo atingiu a preferência daqueles que assistiram através da característica do rock pesado e carregado de muita qualidade. A banda é formada pelos guitarristas Matheus e Bruno, o baterista PH, o baixista Otávio e o vocalista Rodrigo. Os meninos contam um pouco da experiência com o rock and roll. Essa formação que está eu, PH, Bruno, Otávio e Rodrigo, a gente está desde 2018. Foi quando a gente estava sem vocalista na época, a gente estava precisando de um outro guitarrista, que a gente acabou adicionando o Bruno e o Rodrigo e desde 2018 a gente está com essa galera aí, nós sim. Bom, o que motivou a criação da banda foi que desde pequeno, quando lá em nós, íamos à igreja junto com os nossos pais, ver as pessoas tocando instrumento bateria, guitarra, contrabaixo, isso foi atraindo a atenção minha e do meu irmão. E a gente sempre foi despertando interesse pelos instrumentos, a gente sempre foi gostando disso, ouvindo música, dançando, cantando e até o momento em que os nossos pais viram que a gente tinha desejo muito grande por se envolver com a música e ter muita facilidade com a música, é que eles começaram a apoiar comprando instrumentos, equipamentos. Os três bandas que me inspiram são Metallica, Avenida Sevenfold e Bullet For My Valentina, que são as três bandas que eu ouvi mais, eu vou falar assim, que eu peguei mais ideias para pôr no meu play com a mãe. Cara, se for parar para falar de banda e artista que influencia a gente, tem bastante, bastante, bastante artista, mas eu vou falar só alguns, é Kill Switching Gag, Bullet For My Valentina, Azale Aydin, Avenida Sevenfold, Pantera, Metallica, então é por esse nível aí de banda da hora que a gente leva como influência para seguir no caminho. Uma experiência nova para a gente, principalmente para mim, porque eu nunca fiz um show com uma banda com o repertório completo, porque eu sempre fazia participações com outras bandas aqui da cidade que me chamavam para cantar uma música, ah, vamos cantar tal música com a gente, aí eu ia, então sempre cantava uma música e ficava por si assim. Só que com a dúvida foi um repertório completo, então foi uma experiência nova, tivemos as nossas dificuldades, porém foi uma experiência muito boa, foi legal, foi um aprendizado que vai ajudar nas nossas futuras apresentações. E quando o assunto é a primeira apresentação... Fiquei nervoso porque era a minha primeira vez em cima do palco, né, e tocando para mais gente, então eu fiquei um pouco nervoso, mas deu tudo certo. A banda tem a sua própria página no Facebook, mas para você curtir ainda mais um pouquinho, vamos ouvir mais deste som que estes garotos da banda Adolf fizeram no Tendência Rock Brasil, levando o nome de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul e trazendo muito orgulho para todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí